Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se o pai ainda não percebeu Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você E volta comigo, bebê Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você